O cartão global digital da Nomad é uma solução financeira inovadora que permite aos viajantes internacionais realizar transações bancárias em diferentes moedas sem se preocupar com as taxas de câmbio e as tarifas bancárias elevadas. Este cartão pré-pago é emitido pela Mastercard e permite que o usuário faça pagamentos em qualquer lugar do mundo onde a bandeira Mastercard seja aceita. Além disso, o cartão também permite que o usuário saque dinheiro em caixas eletrônicos em todo o mundo. Uma das principais vantagens do cartão global digital da Nomad é a sua facilidade de uso. O usuário pode gerenciar o seu cartão e realizar transações por meio de um aplicativo para smartphone. O aplicativo permite que o usuário recarregue o seu cartão com facilidade e rapidez, verifique o seu saldo histórico de transações, além de poder bloquear o cartão em caso de perda ou roubo. Outra vantagem é a segurança oferecida pelo cartão. Como é um cartão pré-pago, o usuário pode carregar apenas a quantidade de dinheiro que deseja gastar e, assim, evitar gastos excessivos e fraudes. Além disso, o cartão é protegido por um código PIN. Em caso de perda ou roubo, o usuário pode bloqueá-lo imediatamente pelo aplicativo. O cartão global digital da Nomad é uma excelente opção para viajantes internacionais que desejam economizar em taxas bancárias e evitar as flutuações cambiais. Com essa solução financeira, é possível aproveitar a viagem com mais tranquilidade e segurança. Ei, que tal ter uma conta global 100% digital e gratuita? Conheça a Nomad! Viaje, compre e economize no exterior de forma fácil e segura. Abra agora a sua conta usando meu código de convidado. O link vai estar no primeiro comentário do vídeo e também o código de convidado para você copiar e usar no aplicativo para ter a chance de ganhar até 20 dólares. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto